Estimado amigo, estimada amiga, sejam bem-vindos a Aloha. E algumas pessoas me perguntam, Carlos, o que é Aloha? Eu vou dizer para vocês que Aloha significa três aspectos importantes. Primeiro, Aloha é um estilo de vida de bem-estar. Aloha é uma empresa que promove e distribui óleos essenciais e produtos de beleza, produtos que geram bem-estar, mas que são produtos naturais. E o mais importante é que Aloha é uma grande escola de empreendedores. É isso mesmo. Nós temos como objetivo, temos 10 mil distribuidores e distribuidoras de produtos Aloha em todo o país, apenas nesse ano. É o ano que nós estamos inaugurando esse projeto magnífico. E quem são esses grandes distribuidores e distribuidoras? São pessoas como você, que talvez tenha um trabalho em período integral, trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 18, e num período extra, num período noturno ou no final de semana, você quer ter uma renda extra. Então, este é o projeto comercial que nós desenvolvemos, que possibilita a você ou manter o seu emprego e ter uma renda complementar, ou transformar o projeto Aloha em uma atividade principal e na sua principal fonte de renda. Naturalmente, cada pessoa tem as suas circunstâncias, tem as suas condições, e você terá que analisar o que se adapta e se aplica melhor a você. Tudo bem? Então, com isso, queria fazê-lo mais uma vez. Bem-vindo a esse projeto, que é um projeto do qual eu sou apaixonado. Eu tenho, assim, um carinho especial, especialmente pela natureza dele. Eu estive nos Estados Unidos, morei lá por vários anos, morei também na Europa, e ao longo desses anos eu pude observar a importância da pessoa usar produtos naturais, sejam para o seu bem-estar, sejam cosméticos, sejam produtos que geram uma saudabilidade. E eu vi também que, tanto na Europa como nos Estados Unidos e na Ásia, o modelo comercial de distribuição, ou seja, venda direta, ou porta-a-porta, ou através de formação de redes de distribuidores, é um projeto já maduro, já bastante conhecido, e, acima de tudo, é um projeto consolidado. Então, dessa maneira, nós trazemos para você essa oportunidade de ganho, essa oportunidade de renda, que vai te trazer tanto o bem-estar, digamos assim, físico, o bem-estar gerando saúde, produtos de, assim, acréscimo de produtos químicos e tudo mais, mas, acima de tudo, vai gerar uma fonte de renda contínua para você e para a sua família. Então, esse é o nosso início de trabalho.